Música Meu nome é Friciano, eu estou aqui auxiliando o Sérgio, né? Dando uma força e aprendendo também com ele. Um ajuda o outro e a gente chega longe, amém? Eu vou mostrar aqui para vocês como peneirar a terra para nós plantarmos o galho no saquinho, tá bom? Então, primeiro processo, uma peneira. Fácil, não? Não é uma peneira, é uma tela, né? Veja bem, compra-se uma tela e faz um peneirão, não é verdade? Mas por que, Friciano? Não pode ter muita pedra? Não pode ter muita pedra, às vezes cai uma ou outra, né? Mas isso aqui, ó, destrói, né? A terra desmancha. Muito bem, isso aqui é terra normal, a gente rapa o chão e vamos lá, o primeiro processo. Friciano, o pessoal se preocupa muito, tem que estar adubada, não? O que você diria? Não, veja bem, a nossa terra aqui, ela já é adubada, né? De tanta gente usar adubo, orgânico, sempre bagaço de cana. Então, você vai preparando a terra num processo longo. Mas veja bem, outro dia nós estávamos com muito buraco na chácara, aí eu falei, Sérgio, a gente precisa de terra para tampar os buracos. Então, veio aí, o rapaz trouxe um mapa com um trator de terra e jogou ali fora e pus para dentro. Estava até aqui empilhado, não sei se quem viu aí. E peneirei ela, peneirei aquela terra vermelha, tanto que está ali fora. Fui lá embaixo no pé de figo, rapei um pouco daquela terra preta, peneirei também e deu isso aí. Misturou a terra, né? Uma adubada com uma sem adubo. Olha como é que ela ficou. E aqui é o mesmo jeito, ó. Né? Vamos lá. Certo? Dá para um só fazer, ó. Olha lá. Olha o que sobrou. Não é? Você entendeu? Aí já tomba para lá, ó. Já cai lá fora, ó. Isso aí acontece. Bom, primeiro. Primeira porta foi feita, certo? Virou, misturou. Agora nós vamos encher o saquinho. Não é muito grande, também nem largo, né? Eu costumo usar um potinho aqui, ó. Veja bem. Aí mais um pouquinho. Seria uma meia pet, assim, por exemplo, né? Sim. Uma meia... Não, era uma pet inteira. Quer ver? Foi que enche a outra. É. Isso. Aí o que acontece? Esse é o saquinho. Ah, mas eu não tenho um saquinho. Eu tenho lá uma garrafa de coca. Uma pet. Né? Abrimos ela. Passa um furinho aqui. Né? E vamos lá. Ah, sai caro comprar um saquinho. Ah, mas eu já comprei uma pet, uma coca-cola. Tomei ela. Né? Muito bem. Certo? O processo do saquinho está feito. Não é verdade? Aí o que acontece? Eu já tenho um galho ali... Bom, Luciano, me faz só a simulação. Pega esse galho e me mostra onde você vai tirar esse galho. Tá. A pessoa na casa dela vai fazer isso aí. Muito bem. Digamos que aqui é um cavalo, certo? Eu tenho lá um galho. Eu venho lá, tiro ele, ó. Corto ele aqui. Dá até para tirar aqui, ó. Tá de sobra. Aí o que acontece? Esse galhinho eu deixei dois, três dias na água. E coloquei ele na terra. Cinco dias, né? Deixei na terra lá. Na água e na terra. Na hora que eu for plantar, eu cego o olhinho dela. Né? Aqui, ó. Cheguei o olho. Pode ser três. Mas como o meu galho é comprido, dois bastos. Até porque ele não vai caber lá no saquinho, né? Cheguei dois. Muito bem. Aí o que acontece? Vamos lá no processo aqui. Né? Ó. Ah, não tampou. Todo o olho, né? Agora tampou. Tá certo? Mais um exemplo da pete agora. Pegar outro galho. Mesmo processo de lá, né? Aqui vocês separam todos já, né? É. Cada montinho um galho diferente. Seguei. Né? Mostra direito com calma. Ó. Onde é o olho? Chegou o olho aqui, ó. Praça um pouquinho. Como é que a pessoa vai identificar esse olho? Ó, tem dois lados, certo? Isso aqui é o galho. Não é nada. O olho tá aqui, ó. Tá vendo? O olho é isso. É isso aqui, o olhinho, ó. A pessoa vai entender que é o olho. Né? Aí você cega. Cegou, certo? Cegou. 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 E o de cima deixa? E o de cima deixa, ó. Isso aí é onde... Deixa eu mostrar. O broto? O broto deixa. Pra pessoa entender que já... É onde vai sair o broto, né? Aí você pode perguntar, qual a finalidade de cegar três e deixar dois? Se você cegar, ele vai enraizar. Se você não cegar, ele vai brotar e vai subir o galinho. Né? Não precisa. A ideia aqui é enraizar. O que vai brotar é o de cima. O que a gente precisa é esse, certo? Às vezes se a pessoa querer, Friciano, deixar três, quatro acima, mudaria alguma coisa? Não mudaria. O importante é que você deixe cegado o que vai na terra. Ah, eu ceguei três, mas um ficou pra fora. Não tem importância não, porque não coube na pet. Mas dois tá na terra. Tá bom? E o outro brota. Tá bom? Vamos lá mais uma vez. Olha lá, só coube dois. Tem que ser bem socado. Tem que ser lá no fundo. Tem que pegar lá no fundão. Entendeu? Eu vou tirar aqui, ó. Veja bem, ó a altura que foi. Olha lá. Né? Ele foi lá embaixo. Enterrou os dois. Os dois ou até os três, dependendo do galho. Né? Enterrou. Né? Põe um pouquinho mais de terra pra completar aqui. Tá certo? Socou. Então tá. Feito esse processo aqui, nós vemos com a água. Né? Veja bem. Vamos olhar bem. A água tem que ir lá embaixo. Tem que compactar a terra todinha. Ah, encheu, derramou. Tudo bem. Já já ela desce. Né? Mas que nem na pet. Você vai deixar uma saída, filho? Sim, ela tá furada embaixo. Que nem o saquinho plástico. Ah, vai saindo, vai baixando. Tá furada aqui, ó. Então você já fez o furo. Já fez o furo, né? Pra sair o excesso da água, tá? Entendeu? Não precisa abrir, porque ela já vai sair naturalmente. Tá? Encheu aqui, ó. O excesso vai embora, tá? Entendeu? Muito bem. Já deve ter chego lá embaixo, já, né? Aí o que acontece? Ela vai ficar aqui, ó. Dez, vinte dias. Né? Essa aqui tem uma semana que eu coloquei. Se você olhar de perto, o olhinho dela como é que tá? Já tá começando a sair, né? Já tá começando a brotar. Né? Tanto aqui, quanto aqui. Nesse caso ficou três pra cima, mas tem três pra baixo. Então é aquilo que a gente falou. Não tem problema. Não tem problema. Porque às vezes, vamos supor, o espaço é longo. Né? Tem galho que é bem estreitinho, perto um do outro. Então vai diferenciar, vai depender do galho que você tem. Firmino, então explica pra gente agora o porquê que não precisa de adubo, igual a gente tava conversando. O porquê que você precisa de adubar? Bom, veja bem. A planta, ela tem que procurar o que ela precisa. O que ela precisa? Força pra poder brotar aí. E a própria terra, ela fornece isso. Né? A gente, de repente, ah, que nem o rapaz falou aí, né? Ah, eu vou acelerar esse processo aqui, vou colocar adubo. Prejudicou. Não adianta. A terra, ela oferece pra planta tudo aquilo que ela precisa. Então não jogue adubo, não provoque a terra. Tá? Só peneira, tá aí bonitinha, peneirada, encheu o saquinho, colocou o galho. Daqui cinco dias, você já tem broto aqui, ó. E eu já tô com dez dias, mas quinze a vinte já brota. Legal. Tá certo? Firmino, quando a gente sabe que é o momento certo de plantar mesmo, no lugar definitivo? No lugar definitivo. Quando você tiver certeza que tá enraizado. Trinta dias, vinte dias. Ela brotou aqui, você já pode colocar no lugar definitivo. Esse momento, você vai deixá-la, o quê? Numa sombra? É, na sombra, né? Nós temos ali um local próprio, olha. Ela está na sombra da árvore, da laranjeira, né? Mas claro que bate sol também. Não totalmente na sombra, nem totalmente no sol. Tem que, meio termo, né? Balancear. Favorecer a planta. Em média, trinta dias, você vai plantar, tem que tomar um cuidado especial com a raiz, depois de estourar, isso aí que nem a pet. Como é que o cara vai tirar da pet? Muito simples. Você vai abrir a pet, né? Vou ver se eu consigo cortar com a minha faquinha aqui. Você vai pegar uma faca boa, porque ela está enraizada, você vai abrir a pet, né? Se cortou um lado só, ela já vai abrir aqui, né? É perigoso, mas dá. Então, não mexer na raiz, né? Não mexer na raiz, você segurou aqui, segurou embaixo, você vai abrir. Não vai mexer na raiz, dá para fazer com cuidado, sem se machucar. Muito bem. de repente, você abriu aqui, ela sai sozinha, você abriu um pouquinho, ela sai. Você vira com cuidado, ela solta. Eu só não vou fazer aí, porque está muito nova, tá? Senão, seria o ideal. Se eu fizer agora, vai ser prejudicial à minha planta. O saquinho, mesma coisa, né? O saquinho, é a mesma coisa. você vai pegar, vai abrir o saquinho, tirar com cuidado e baixar ela lá no buraco. Certo? O saquinho, você corta o fundo, né? Corta o fundo. Você corta aqui, ela sai todinha. Você deixa para cima. Ok? Não, você compactou o suficiente aqui, não precisa mais. O ver, quer dizer assim, regar? Não, não. Um pouco de semana, Não, é dia sim, dia não. Do jeito que está ali no montinho, eu venho dia sim, dia não, e rego ela, uma vez por dia. Você rega para encharcar do mesmo processo? Não, não, não. Só um pouquinho. Só regar. Como se estivesse regando a horta. Até porque ela já está encharcada, né? A terra está molhada. Só para manter ela úmida, até enraizar. Certo? Plantou no lugar certo, não precisa molhar mais. Só uma vez por semana. Até ela pegar. Pegou, parou. Muito bom. Ok? Isso mesmo, muito obrigado aí, viu? De nada. E é isso aí. Vocês viram aí como que planta aí o seu estaquia. Essa era a ideia aqui no sítio do Sérgio. Agora vamos pegar umas imagens aéreas aqui. e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau.